Eu tô demorando tanto pra fazer o vlog, que provavelmente vocês vão ver que a Luna tá mudando muito do início ao final do vídeo. Passou quase um mês. Esse dia aí foi um churrasco na casa da Adler, amiga da Lisbeth. A Lisbeth faz parte da UBM, União Brasileira de Mulheres, e elas fizeram uma reunião lá no Justo, e a Luna já tá fazendo parte das reuniões. Rolou um festival de cinema francês nas escadarias na frente do Justo, organizado pela galera do Lora. Foi muito louco. Encheu de gente lá, e a nossa fila foi até a metade da quadra. Mas olha que bonito ver o viaduto todo ocupado. A gente tentou fazer pipoca pro dia, mas essa é uma cabaleira muito grande. Eu tenho um vaso de planta, que eu jogo tudo quanto é semente das coisas que a gente prepara pra comer, e agora brotou isso aí e tá saindo flor. Vocês sabem o que que é isso? Eu acho que é tomate. Comenta aí. Roteiro clássico de final de semana, a gente foi com a Monique no Cachorro do Bonva, e logo depois comi um sorvete na Belona. Eu fiz um blend super adulto de Danoninho e Nutella. A Lisbeth tá sempre tentando fazer a nossa alimentação ficar mais saudável. E aí ela fez essa super salada com cebola, tomate, pepino e manga, e a azeitona. Eu produzi um curso online pra dar aula de como ser youtuber. E pra vocês verem como a Luna tá crescendo, foi só a Lisbeth demorar dois segundos pra dar o arroz com feijão pra ela, que ela pegou a colher e foi comer sozinha. Eu sempre quis filmar esse momento muito legal, que é quando a gente faz a maionese verde lá no Justo. Nesse dia a gente enfrentou uma fila gigante pra conhecer o tal do Da Domingos, que é um lugar igualzinho ao Tudo Pelo Social. Eu acabei esquecendo de filmar a comida, mas pode ter certeza, é igualzinho ao Tudo Pelo Social. Vai aparecer aqui em cima o link pra ver o vídeo do Tudo Pelo Social. E aí eu entrei numa dieta agora, pessoal. Meu nutricionista foi que quanto mais colorido fosse o meu prato, melhor a minha alimentação. Essa semana eu escolhi o amarelo. Outro dia, ó, olha como eu tô seguindo a minha dieta. Olha aí, o homilão para, sempre no amarelo, sempre colorido prato, muita cor no prato. Eu sou muito determinado. A Lisbeth nos arrastou de novo pra comer no Vivendo Portuguesa. E de sobremesa comi um pastel de belê e um cafezinho. A gente recebeu um lote de manjericão orgânico lá no Justo, e ele veio com um mascote de brinde, que ele foi apelidado de Laguerta, porque a gente tem um drink lá chamado Laguerta. Mas a coitadinha não durou mais do que 20 minutos com um mascote, acabou caindo uma forma quente em cima dela. Lamentamos muito. E o Jon Snow ficou exibindo seus dotes culinários. Quando a gente posta esses vídeos no Instagram, ele marca a namorada dele. Foi o evento trimassa também lá na frente, nas escadarias do Justo, que foi o Brechor de Desapegos. E ao mesmo tempo tava rolando o Café Reparo, que é um evento trimassa, onde as pessoas levam coisas quebradas e outras pessoas que gostam de consertar vão lá consertar. Tudo de graça. Muito legal. A gente teve a visita de um boto cor-de-rosa no Justo. E teve um sábado que a gente foi almoçar no Habib's. E a Luna adorou a esfirra e brincou na piscina de bolinha que tem lá. Diversão garantida pro nenê. Pra seguir a dieta do prato colorido, sempre amarelo, a gente foi no Galeta de Brescia. E a Luna adorou comer polenta, mas o que ela adorou mesmo foi o brilho de frango. A gente saiu de lá e levou ela de novo com uma piscina de bolinha, dessa vez no shopping total. E eu não sei quem se divertiu mais, se foi ela ou a mãe dela. Acho que foi a mãe dela, né? O que vocês acham? E não achem que a gente só dá porcaria pra criança comer. É que a gente só filma as porcarias. As porcarias são muito mais divertidas. E tava um dia quente pra caramba. Nada nos refrescava. E a gente foi comer picolé por 75 centavos no Esquimó Sorvetes. E aí, graças a Zeus, deu uma chuva enorme pra refrescar a cidade, com o sol ao mesmo tempo. Teve um dia que a Lisbeth se atrasou pra dar aula lá em Canoas. Eu levei ela e descobri um lugar muito legal, que é a padaria do Guri. Tem ovo no espetinho, conserva e um pastel e um café com leite muito bom. Pra manter aquela minha dieta da cor amarela, a gente fez uma coisa muito ogre no justo. Que durante um dia teve pizza de bacon com urbanzola e bacon com doce de leite picante. E pra botar todo mundo que trabalha no justo na minha dieta, eu fiz uma pizza que nem eu faço em casa pra galera. E a Paula prendeu o dedo num caninho pra mostrar pra todo mundo que não deve se meter onde não é chamado. Ah, foi. Esse dia eu saí um pouco da minha dieta e comi um salado ali no Cristo junto com o Yudi. E no Dia Internacional da Mulher, a gente levou a luna num ato que rolou na Praça 15. Pra vocês terem uma ideia de como a vibe é legal no justo, essa noite a gente descontecou só música de memes. Bora determinação galera, manter aquele prato colorido, bem amarelinho. Bom, tirinha as crianças da sala porque eu vou falar agora. Mas a gente descobriu que dependendo do jeito que tu corta o figo, ele parece uma vagina ou parece um ânus. É o popular por sete e cu, né gente? Essa foi pra arrebentar com a dieta da cor amarela. O pessoal comprou um cheddar meio ruim pra fazer uma pizza com borda. Eu falei pra não botar, falei. E o bagulho estourou e encheu a pizza de cheddar ruim. O importante é seguir a dieta. Esse é um pedido que eu sempre faço ali na padaria, que era o pão. É fazer uma torrada prensada e botar um alvo frito em cima. Sabe aquela geminha amarela? É aquela da dieta que vocês já estão ligados, né? Faz tempo, não sei porque eu tô repetindo tanto sobre isso. E agora que o mês tá acabando, né? Comecei a variar um pouquinho e tô mudando a cor. Tô subindo do amarelo pro laranja. E me surgiu uma questão. Será que quando Yuji, que é nipônico, vai num restaurante chinês ou japonês, o pessoal fica desconfiado sobre o que ele pode falar sobre a comida? Será que isso é preconceito? E no final eu peguei um biscoito da sorte que ficou mudando letrinha. Coloquei pedido no teclado que eu tinha antigo e deixei o aluno não brincar. E o vídeo vai acabar meio triste. A gente se sente super orgulhoso de ter colocado o Jusso na frente da Avenida da Borges, que é o lugar onde passam a maioria dos protestos. Geralmente os de esquerda, que acontecem em Porto Alegre. Os de direto acontecem no Moinhos, né? Que ele é mais seguro. E eu e o Yuji fez esse vídeo da galera fazendo um protesto quase em silêncio por causa do assassinato da Marielle Franco. É um dia muito triste, não só pela morte dela, mas porque tem muita gente, muito fã do Bolsonaro, que tá comemorando a morte dela. Ela é uma pessoa que tava em cima da polícia pra ver se a polícia não tava sendo truculenta com a população. E como os fãs do Bolsonaro adoram a polícia, eles festejaram quando muito provavelmente a polícia executou ela. Isso é de uma atrocidade gigantesca. Eu vou pedir aqui, de coração, se tu apoia o Bolsonaro e não tá pensando em mudar essa ideia, se tu acha legal comemorar a morte de uma pessoa que tá batalhando pelos mais fracos, sai do canal, por favor. A não ser que tu queira discutir pra tentar mudar a tua ideia. Eu não faço questão de ter vocês aqui.